O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre anemia, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa também, Dr. Mário Caporal. Como uma doença pulmonar crônica, enquadrada dentro da doença pulmonar obstrutiva crônica, por um processo degenerativo que muitas vezes de evolução de anos, acomete principalmente as pessoas acima de 40 anos de idade, principalmente aqueles que têm o hábito de fumar, que fumam há muitos anos. Ou aqueles que estão no meio ambiente muito poluído, ou trabalham num lugar insalubre de poluição, os próprios gases do meio ambiente, a própria poeira, tudo isso pode levar com o tempo a um processo degenerativo dos septos aveolares. E daí surgiu o enfisema. O enfisema é uma doença crônica que leva o paciente à falta de ar, conhecida como dispneia. Começa muitas vezes aos grandes esforços, depois ao médio esforço e ao pequeno esforço. Então, o enfisema pulmonar é uma doença que tem que ser acompanhada, diagnosticada a tempo, para que possa dar uma condição melhor de vida para aquele que é portador. Com a terapêutica ideal, bem indicada, com certeza o paciente terá condições de vida melhor. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo e com excelência aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para o ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre anemia, o tema do programa hoje. Eu estou recebendo a hematologista doutora Thaisi. Doutora, em relação ao diagnóstico, né? É um diagnóstico que é feito só com exames, né? Já aproveito a pergunta para complementar. Por que que alguns profissionais, às vezes até de fora, né? Não aceitam exames daqui, isso é real? Tem exames que só tem fora ou que a qualidade é melhor fora? Por que que há essa diferença, assim, de laboratórios? Na verdade, você pode... Na verdade, o diagnóstico de anemia em si é muito simples, né? O que acaba se tornando, às vezes, um pouco mais... O que é mais complexo seria a investigação da causa, que é o mais importante. Então, o diagnóstico é feito através de um hemograma, de um simples hemograma. Claro, associado com a história que você faz com o paciente e o exame físico, né? Então, na medida que você precisa da investigação, que é o mais importante, da causa da anemia, é onde acaba tendo uma maior complexidade. Aí você precisaria de exames mais específicos, como, por exemplo, exames de medula óssea, que realmente a gente não tem aqui na nossa região. Então, aí necessita de centros... Encaminhar para centros maiores, para que tu tenha uma melhor avaliação. Certo, mas tem algum tipo de anemia, assim, mais rara, que tem algum exame que é muito diferente ou não? Não, não. É muito difícil, tá? Atualmente, nós já temos... A gente já conta com laboratórios, assim, bastante competentes, que podem ser tomados como base, né? Para a nossa avaliação. Certo. Eu acabei não perguntando, doutora, em relação aos tipos, porque nós não temos só anemia normal. Tem a falciforme, tem a ferro-priva. Quais as diferenças entre essas anemias? Então, existem as anemias carenciais, que no caso seriam por deficiências de vitamina B12, de ácido fólico, de ferro. Existem anemias hereditárias, então, aí entrariam as talassemias, que são mais comuns em o pessoal que tem descendência do Mediterrâneo, então, italianos, né? Também a falciforme, mais comum na raça negra, né? Então, isso seriam as anemias hereditárias. Aí temos outras anemias, anemias de doenças crônicas, como nós comentamos antes, e devido, assim, a alguma doença na medula, então, temos várias. Anemia sideroblástica, mielodisplasia, até anemia pela leucemia, né? Então, aí tem uma gama muito extensa de tipos, né? Certo. E os tratamentos, como é que se dão das anemias, assim? Os tratamentos são iguais? Não? São bem diferentes? Não, não. Os tratamentos, eles são dependentes da causa. Então, a importância, quando você tem, você está diante de um hemograma com anemia, né? O paciente com sinais e sintomas, é a investigação da causa. Então, isso te leva a fazer todo um histórico familiar, para ver se tem algum fato que te aponte para isso, que daí você já teria que testar, já teria que testar o paciente. Ah, já tem história na família, então vamos fazer a testagem. O paciente está tendo alguma perda sanguínea, então, algum sangramento, ou uma menstruação exagerada, tem pacientes com idade fértil, né? Isso, ao longo do tempo, vai acabar gerando uma deficiência de ferro, né? Então, é um fator que tem que chamar a atenção. Paciente idoso, que acaba, começa a emagrecer, começa com anemia, tem que pensar em alguns tipos de câncer, e isso pode se manifestar, a primeira manifestação pode ser anemia, e aí onde você precisa fazer o tratamento específico. Então, eu tenho que tratar a causa da anemia, porque eu tenho uma deficiência de ferro, eu vou tratar, vou fazer a reposição do ferro, né? Vou fazer a reposição da vitamina, mas eu sempre tenho que ir em busca da causa. Até isso acaba implicando falência de tratamento, porque muitas vezes o pessoal, ah, não, é uma anemia, então vou prescrever ferro e pronto. E aí o paciente não tem aquela melhora esperada, ou então faz o uso do ferro, e depois de um tempo acaba voltando, ah, mas não melhora com ferro. Não, tem que ver, a dose foi correta, usou pelo tempo correto, a causa foi achada, né? E foi curada, né? No caso, ah, está tendo um sangramento exagerado pela menstruação, por exemplo. Foi feita avaliação pelo gineco, né? O ginecologista. Foi diminuída essa perda, porque senão, com certeza, você vai manter os episódios ali. E aí começa, ah, não consigo tratar, não tem, né? Mas o que tem que chamar bastante atenção é a investigação da causa. Isso é o mais importante, porque é o primeiro, pode ser o primeiro sinal, né? Que leva a gente a um diagnóstico, por exemplo, de um câncer de intestino. Pode dar dano sangramento ali crônico e fazendo anemia, você vai investigar e acaba chegando ao diagnóstico, né? Doutora, é mito ou é real que alguns alimentos ajudam para quem tem anemia? Que a gente ouve os antigos falarem muito sobre isso, né? Isso, isso. Existe, assim, tem vários alimentos que são ricos em ferro, né? É importante tu ter uma alimentação mais variada possível, tá? Só que quando o paciente já tem uma deficiência de ferro, só a alimentação não vai ser suficiente. Então, tu precisa ter uma reposição também com o uso de medicamento, tá? Ela, isso é importante e geralmente faz deficiência mais nas crianças, assim, porque geralmente adulto, para chegar a ter uma deficiência de ferro, só porque não está se alimentando com alimentos ricos ali, é mais difícil. Tu sempre tem que suspeitar de outras causas de, ou uma não absorção, ou tem algum problema de estômago e não está fazendo absorção, ou sangramentos também. E aí tem que ser investigado. Eu plato de novo nessa questão. Sim. Tem que investigar. A questão do sangue oculto nas fezes é algo muito comum, né, doutora? Que às vezes só se descobre fazendo um exame de fezes, aí vê que tem sangue oculto, porque não... Isso. E muitas vezes nem com pesquisa de sangue oculto a gente consegue achar. Sério? Muitas vezes aí a colonoscopia, né, é um exame mais invasivo, né? Bem mais. Mas ele acaba sendo mais importante, quando você tem uma suspeita, né, grande. Então, tu sempre investiga, faz endoscopia, faz colonoscopia. Quando você tem uma anemia por deficiência de ferro, por exemplo, né, um paciente com mais de 40 anos, você acaba tendo, e tem queixas, né, ou queixas, dor de estômago, ou acaba tendo, começa com uma diarreia que ele nunca teve, mudança do hábito intestinal, né? É claro, você vai fazer no laboratório, vê a dosagem de ferro e direitinho, ah, tem realmente deficiência? É interessante você fazer o estudo ali do estômago, intestino, completo. Isso pra começar, né? Aí a gente tem que ver, dependendo do caso, e aí a história, o exame físico vai levar a gente a investigar outras causas, né? Certo. Pra descobrir. O programa Estação Saúde vai pra mais um intervalo, mas a gente já volta com mais informações sobre a anemia. Fica ligada aí com a gente.